Sente o drama e você vem, vem sim, vem comigo. Sente o drama e você vem, vem sim, vem comigo. Sente o drama e você vem, vem sim, vem comigo. Sente o drama e você vem, vem sim, vem comigo. Sente o drama e você vem, vem sim, vem comigo. Desperdiçando meu mel, devagarzinho flor em flor, entre os meus inimigos, veja flor. Eu protegi teu nome por amor. Não responda nunca, meu amor. Pra qualquer um na rua, beija flor. Só eu que podia. Dentro da tua orelha fria, de ser segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor. Prende a tua orelha fria, de ser segredos de liquidificador. Prende ao choro e aquavo bom do amor. Prende ao choro e aquavo bom do amor. Lá, lá lá lá, lá 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 Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você e solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum que vai crescer Sem você chegar Longe de ti, tudo parou Amar é o quê? Vai! Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer E esqueça o que amar É quase uma dor Só sei viver Só sei viver Sim, amor Por você Tantas palavras E as palavras Nosso apartamento Um pedaço do sangue Estrela Iluminando Toda essa cidade Como um céu de luz neon Seu brilho silencia Acontecerá de mim Acontecerá de mim Olho pro céu e vejo como é bom Virando estrelas na escuridão Espero você voltar Espero você voltar É rico, amor É rico, amor, cidade Te amo Na mais perfeita sintonia Amar é o quê? Me faz bem Você quer também Me traz também Me traz também Um novo dia Amar é o quê? Eu vou tentar Me levar me levar Pra não chorar De tanto prazer Amar é o quê? Mate E você, a sua imensidão, e no meu coração, ensinará-me em mim. Em qualquer situação, quem tem o samba na pereira é mar. Muito mais, eu agradeço ao meu criador, a grande força dos nossos ancestrais. Eu agradeço ao meu criador, a grande força dos nossos ancestrais. Eu agradeço ao meu criador, a grande força dos nossos ancestrais. Eu agradeço ao meu criador, a grande força dos nossos ancestrais. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Felicidade. 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 Quem gosta do meu amor sim, eu sei Quem gosta de mim, quem gosta Porque eu estou sempreона crescendo Quem gosta de mim, quem gosta de mim Quem gosta do meu amor sim, eu sei Quem gosta de mim, quem gosta do meu samba ser Samba